Linux. Na verdade, nós não vamos nem portar, né? Eu vou mostrar para vocês como fazer essa aplicação rodar no Linux. Eu tenho algumas brincadeiras para fazer com o pessoal de Java aí. Então, se tiver alguém que gosta muito de Java aí, apenas ignora, tá? Mas, ó, uma coisa já contra o cara de Java é assim. O cara do Mono está aqui. O de Java deveria estar e ainda não chegou. Tá todo mundo ouvindo? Não, porque a impressão que eu tenho é que não dá para... Eu, por exemplo, não estou me ouvindo. Eles não estão conseguindo ouvir. Melhorou agora? Está melhor? Ah, agora está jóia. Isso aqui é um pouco da agenda dos assuntos que nós vamos falar. Eu gosto sempre de colocar isso no começo, porque fica todo mundo, e aí? Quando é que acaba, né? Antes de falar do Mono, eu vou explicar, falar um pouquinho do framework.net. Porque o que é o Mono? O Mono, ele é uma implementação livre do framework.net. Então, eu sempre gosto de começar explicando para as pessoas o que é o framework.net. Até porque falar é uma implementação do .net, tem muita gente que não sabe o que é. O framework.net é uma plataforma de desenvolvimento que foi criada pela Microsoft há alguns anos atrás. Isso começou por volta de 2001. Na verdade, a versão beta estava pronta em 2001. E a história é mais ou menos assim. Eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, quando vocês iam acessar banco pela internet, ele pedia a instalação de um plugin Java. Esse plugin Java era engraçado, porque se você instalasse o plugin Java da página oficial do Java, alguns bancos não rodavam. Você tinha que instalar uma máquina virtual disponibilizada pela Microsoft no site dela. Era uma implementação de Java com algumas modificações, que na minha opinião eram boas modificações. Eram coisas interessantes. Mas o que aconteceu foi que a Sam não gostou muito disso. Você está mexendo no volume? Que está subindo e está descendo. E acabou processando a Microsoft. A Microsoft resolveu fazer um acordo, pagou para a Sam, parou de produzir sua própria JVM, a máquina virtual Java, e ficou tudo por isso mesmo. Logo depois, a Microsoft contratou uma boa parte da equipe da Borland, que trabalhava numa ferramenta de desenvolvimento que era muito boa, que era o Delphi. Alguns conhecem como Delphi, enfim. Que era um ambiente integrado de desenvolvimento usando o Object Pascal. Essa equipe acabou criando o C Sharp e todo o framework .NET. E a ideia era fazer, sim, pegar tudo o que tinha de bom no Java, tudo o que tinha, as poucas coisas boas do VB, e mais algumas outras coisas de outras ferramentas, e criar uma plataforma nova que trouxesse a todas essas vantagens das demais ferramentas. E aí, eles trouxeram algumas coisas a mais, como multilinguagem, que hoje também já tem no Java. Era uma coisa bacana, você tem código interpretado, você tem um bytecode interpretado em tempo de runtime, mas ao mesmo tempo, ao invés de usar uma única linguagem, você pode usar várias linguagens para desenvolver para o framework .NET. Como é que isso funciona? Você tem o C Sharp, ele compila para o que nós chamamos de bytecode, que é um bytecode .NET, você tem o VB.NET, você compila, você tem a Idle Python ou Idle Ruby, você compila todas essas linguagens e gera um bytecode .NET, que vai ser rodado em uma máquina virtual como a JVM. Em quase todos os slides eu coloco alguns links, depois o pessoal do evento vai deixar o slide disponível, porque é legal, tudo o que eu estou falando, vocês clicam nesse slide em PDF e são direcionados para páginas com mais informações. Bom, e o Mono? Por volta de 2002, mais ou menos, o Miguel de Casa, que é uma figura muito conhecida no mundo de software livre, foi o fundador do Gnome, que é um dos desktops mais conhecidos no Linux, ele achou a ideia do .NET legal, só que tinha só um problema com .NET. Enquanto o Java era multiplataforma, o .NET não era. O .NET só rodava em Windows, e ainda roda só em Windows. Aí a ideia dele foi começar a construir uma implementação livre do framework .NET. Ele deu o nome de Mono, Mono é macaco em espanhol. E, na verdade, começou com quatro pessoas escrevendo isso, com o tempo foi aumentando, a empresa que estava fazendo Mono, que era a empresa desse Miguel, foi comprada pela Novel, e aí acabou contratando mais gente. Hoje a equipe tem por volta de 40 desenvolvedores e mais de 200 contribuidores. E, basicamente, a ideia foi vamos construir um .NET só, que seja multiplataforma e que seja livre. Então, hoje vocês têm Mono rodando tanto em Linux, quanto em Solaris, em HPOX, roda em Mac, inclusive em Windows, se você não quiser usar o .NET, você instala o Mono lá, o Mono tem um instalador para Windows também. Todo mundo aqui entende um pouquinho de software livre, não é? Dentro das mudanças, antes de falar de outras tecnologias que têm a ver com o Mono, só vou falar um pouquinho sobre o licenciamento, porque alguém vai perguntar sobre isso. Tem gente que acha um pouco confuso o licenciamento do Mono, porque é software livre, mas ele se divide em três tipos de licença diferentes, GPL, LGPL e MIT X11. que se lê, na verdade, MIT X11. A ideia é o seguinte, tudo do Mono que você tem o código e você quer alterar na biblioteca de classes, está sobre o código X11 ou LGPL. O que isso quer dizer? Você pode alterar, não precisa passar suas alterações para ninguém, e você pode gerar seu próprio software comercial usando essas bibliotecas sem problema nenhum. A parte que está em LGPL, basicamente, é isso também, no core das bibliotecas principais da Huntime. E aí nós temos uma parte que está licenciada sob GPL, que alguns vão falar, se está sob GPL, qualquer software que eu fizer com o Mono, então, vai ter que ser livre também? Não, porque a parte que é GPL são só os compiladores e as ferramentas como a de geração de recurso ou de Huntime. Basicamente, as ferramentas de desenvolvimento são GPL. E as bibliotecas finais que você usa para a sua aplicação usam uma outra licença para permitir que você faça qualquer tipo de software, mesmo comercial, sem ter que disponibilizar o seu código-fonte. Mas, por que usar Mono? É que eu falei da brincadeira que eu vou fazer. Antes de dizer por que usar Mono, eu tenho que perguntar para vocês que tipo de desenvolvedor vocês querem ser. Aqui nós somos desenvolvedores, não é? Tem alguém aí que não seja? Ou que não vai ser? Só você. Isso aqui é um desenvolvedor Java. Minutos antes de colocar a mão no rosto, ele pegou e falou. Não, não vou falar o palavrão que ele falou. É, mas o desenvolvedor Java, ele tem essas coisas. Isso daí é porque era o dia da entrega do sistema, está muito lento, o cliente quer que ele deixe mais rápido, mas, infelizmente, como é que ele vai fazer isso? Esse é o carinha do Python. Tem alguém aí com planos de desenvolver em Python ainda? Vai, alguém tem que levantar a mão aí. E aqui o desenvolvedor de Mono. Por incrível que pareça, essa foto foi tirada há três anos e meio, mais ou menos, atrás. E tinha um problema, eu já vou falar do Informes, tinha um problema específico que quando você clicava no botão, ficava um risquinho a mais embaixo, porque ele não repintava a tela. Eu estava resolvendo esse problema nesse dia e nessa hora que eu tirei essa foto. E até é engraçado, porque era uma época do ano que estava quente aqui, mas no hemisfério norte estava um gelo total. E aí eu coloquei essa foto no meu blog e mandei uns comentários para o pessoal lá para perguntar para eles se eles se divertiam desenvolvendo tanto quanto eu. Alguns xingaram minha mãe, porque eles estavam com uma temperatura que parece que era menos 15, menos 20, abaixo de zero. Mas tudo bem. É o seguinte, o .NET é dividido em diferentes tecnologias. Quando eu falar .NET, por consequência, é um mono. Embora seja todo um framework, ele é separado por tecnologias diferentes, foram dados nomes diferentes, que executam ações diferentes. Toda a parte de desenvolvimento web é incluída no único pacote que eles chamam de ASP.NET. Vocês vão confundir, talvez vocês confundam um pouco com o ASP, que é uma linguagem antiga que era usada em servidores IS da Microsoft há uns 10, 12 anos atrás. Mas o ASP.NET, basicamente, você pode usar qualquer linguagem disponível para mono e .NET, você mistura isso com um pouco de HTML e você consegue criar não só aplicações web, aplicações que vão rodar dentro do seu browser, como conseguem rodar também web services e, basicamente, qualquer tipo de aplicação web que vocês imaginarem. Eu não sei quanto vocês conhecem aqui de Linux ou de servidores web, mas uma coisa legal que tem na implementação do mono é que, ao invés de ter um web server específico para rodar a ASP.NET, ele disponibiliza isso também, que é o XSP, mas ele traz junto com ele uma coisa chamada Mod Mono, é um módulo para o Apache. Para quem não conhece o Apache, ele é o servidor web mais utilizado do mundo, provavelmente o mais seguro, não é o mais rápido hoje em dia, já tem alguns que são mais rápidos, alguns pequenos web servers por aí, mas, basicamente, isso dá uma vantagem grande para vocês, que é, ao invés de terem que instalar toda uma infraestrutura com o IES da Microsoft para rodar a ASP.NET, vocês conseguem fazer isso no Apache, que é um servidor web que está disponível em qualquer provedor que vocês forem ver por aí. se vocês olharem, quase todos os provedores que nós temos comerciais aqui no Brasil, e mesmo fora do mundo, quase todos eles utilizam Apache na infraestrutura deles. Antes que alguém pergunte, porque tem um cara ali que parece que entende alguma coisa de Mono, e ele vai fazer pergunta, as pessoas gostam de perguntar sobre cada tecnologia, quanto está completo dentro do Mono. Porque tem uma coisa que é assim, nós vamos desenvolvendo Mono, mas, obviamente, que o framework .NET também vai sendo desenvolvido e melhorado. E aí, o que acontece é que, algumas vezes, eles lançam uma versão nova, que tem um novo recurso, que nós ainda não implementamos, porque só vamos implementar depois que eles lançarem, para nós fazermos a mesma coisa. E aí gera um questionamento que as pessoas pegam e falam, ah, mas o Mono não tem tudo o que tem no .NET. É verdade, nem tudo o que tem no .NET está disponível no Mono. Mas, da mesma forma, nem tudo o que tem no Mono está disponível no .NET. Aí eu vou mostrar depois algumas bibliotecas a mais que o Mono tem, mas, quando a gente fala de Asp.NET, essa é uma das coisas que no Mono está 100% implementado. Você pega um website que você desenvolveu em Asp.NET, está rodando no Windows, você coloca no Linux com Apache e Mono, e ele vai rodar. O único problema que vocês terão é se vocês estiverem chamando arquivos que estão com caixa baixa, e vocês tentando chamar ele com caixa alta. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? No Windows, você pode colocar o nome de um arquivo com letras todas maiúsculas e tentar abrir esse arquivo com letras minúsculas, que ele aceita do mesmo jeito. No Linux, no Mac, no FreeBSD, em outros sistemas operacionais, você precisa dizer o nome do arquivo exatamente como ele é. Se a primeira letra está maiúscula, é maiúscula, e o resto é minúsculo, o resto é minúsculo. Esse é o problema mais comum quando alguém vai portar a aplicação Asp.NET para o Mono. O que acontece? Você chega lá, olha para a aplicação, não está funcionando por quê? Por causa do nome. De qualquer forma, isso não é um problema. Isso é só, vamos dizer assim, uma má prática que se usa no Windows, e as pessoas querem que funcione no Linux. De qualquer forma, tem um parâmetro que você passa de configuração hoje em dia, que faz com que você consiga usar os arquivos, independente do case dele, da caixa alta ou caixa baixa, mas eu não recomendo fazer isso. O ideal é vocês nomearem o arquivo da maneira correta e toda vez que forem chamar ele, chamarem também da maneira correta. Acesso a banco de dados. Toda a parte que engloba o acesso a dados dentro do Mono e do .NET é uma tecnologia, um grupo de bibliotecas que nós chamamos de ADO.NET. Ele é formado por várias classes. É engraçado aqui, toda hora alguém dá um grito, um de lá, outro de cá. Tinha uma galera dormindo hoje de manhã, não sei porquê, alguém começou a gritar desse lado, e aí do outro lado também a galera que estava no meio começou a acordar. Hoje o ADO.NET, ele evoluiu bastante. Em 2001, quando eu mexi no primeiro beta do framework .NET, você tinha driver só para acessar banco de dados Access e SQL Server. Logo que saiu a versão final do framework .NET em 2002, aí ele veio também com um provider para Oracle, mas você precisava do cliente do Oracle instalado. No Mono, além desses providers para acessar SQL Server, Access nós não temos, mas acessar Oracle, nós também temos outros para bancos de dados como Postgre, MySQL, temos o provider para SQLite, Informix, DB2, e uma variedade de bancos de dados. Eu não me lembro de, eu não conheço nenhum banco de dados que não seja suportado pelo ADO.NET do Mono. No da Microsoft, que é o framework .NET, o ADO.NET deles suporta uma quantidade bem menor de bancos de dados, enfim, de providers. Daí você já tem uma ideia, que é aquilo que eu falei, mas no Mono você não consegue abrir arquivos Access, tudo bem, mas no .NET você não vai ter acesso a Informix, DB2, SQLite já implementado no framework. Então sempre que alguém questionar dessas diferenças, entre o Mono e o .NET, claro, tem algumas diferenças, alguns tem umas coisas que o outro não tem. WinForms, assim como o ASP.NET é uma tecnologia usada para desenvolver aplicações web, para fazer aplicações que vão rodar dentro do navegador, do web browser de vocês, há situações em que vocês querem criar uma aplicação desktop, uma aplicação cliente, o que é isso? Uma aplicação que roda diretamente no computador de vocês, diretamente no desktop. A tecnologia usada para isso se chama WinForms, é uma parte do framework .NET que se encarrega de desenhar janelas e fazer aplicações ao estilo que vocês faziam antigamente no VB ou mesmo no Delphi. WPF, ele já está vindo bem adiante. Na última versão que a gente teve, na versão 3.5 do framework .NET, veio com uma nova tecnologia, que é o WPF, que se chama Windows Presentation Foundation. Nós não temos ela implementada em Mono. Por quê? Isso é uma coisa que, eu lembro que nós estávamos, a equipe toda reunida, tentando decidir se isso ia ser implementado ou não, até que o Miguel de casa, que é o chefe, falou, olha, nós não vamos ter meus planos de implementar isso agora. E eu acho que faz até sentido, porque tem outras coisas muito mais importantes. E se vocês forem ver, embora eu ache que o design da WPF seja muito bom, a ideia, o conceito seja muito bom, o que aconteceu é que a ideia não pegou. Você não vê aplicações por aí sendo desenvolvidas usando WPF. Talvez por isso, não tem tanta gente desenvolvendo em WPF, então, no Mono, nós não implementamos o WPF. Mas, voltando ao Informs, a nossa implementação de um Informs é capaz de rodar aplicações complexas, não são só coisas simples. Eu dou até a ideia do Paint.net, é uma aplicação estilo Photoshop, totalmente em C Sharp, feita para Windows, e nós portamos, com algumas pequenas alterações de alguns poucos dias, nós portamos essa aplicação e ela ficou rodando no Linux, com os mesmos recursos que tinha no Windows. Eu depois vou aqui me mover para uma máquina virtual Windows, vou abrir o Visual Studio, vou criar uma aplicação Windows Forms, vou trazer para o Linux essa aplicação e vou rodá-la dentro do Linux para vocês verem. Moonlight. Esse é legal. Há mais ou menos, isso já foi há dois anos atrás, a Microsoft lançou uma implementação nova, quer dizer, um adicional ao framework .NET, na verdade, um plugin para os navegadores, que era o Silverlight. O que era o Silverlight? Era, naquela época, todo mundo falava, é alguma coisa que veio para competir com o Flash. Mas não era só isso. O legal do Silverlight é que ele trazia as coisas que a gente vê no Flash, trazia algumas coisas que a gente vê nos plugins Java, como, por exemplo, aqueles de banco, trazia suporte a primitivas mais detalhadas, como o SVG. Então, quando o pessoal perguntava para mim o que é o Silverlight, o que é o Moonlight, eu falava assim, usava essa primeira frase, que eu falava, é, Flash, mais Java, mais SVG, mais uma porção de outras coisas legais. Bom, mal eles lançaram a primeira versão do Silverlight, e nós tivemos a ideia, poxa, por que nós não criamos um projeto também, livre, para rodar em plataformas livres, as mesmas aplicações desenvolvidas para o Silverlight? Daí surgiu a ideia de fazer o Moonlight. Foi até legal, se vocês procurarem na web depois, porque foi assim, a primeira implementação do Moonlight, nós fizemos em 22 dias, seis pessoas, mais ou menos, e o Miguel detalhou, ele foi documentando tudo o que a gente fazia dia a dia, porque foi um negócio bem louco. Como é que nós estamos de tempo aí? Que horas são? Para não contar histórias demais. Mas essa é legal, é muito bacana. Um cara da Microsoft pegou e falou, poxa, vocês sabem que tem um evento da Microsoft, e depois o PDC deles aqui, por exemplo, em São Paulo, mas tem vários eventos, e na Microsoft é o que eles chamam de Remix, ou na Europa é o que eles chamam de Remix. E aí, um dos diretores ou gerentes da Microsoft, não lembro agora qual era o cargo do cara, mandou um e-mail para o Miguel, falando, poxa, queria que vocês viessem aqui no Remix, na primeira apresentação, que é o que eles chamam de Keynote, e mostrar o que vocês fizeram do Silverlight já para Linux. Naquela época não tinha absolutamente nada, isso que é mais engraçado. Aí o Miguel mandou um e-mail para a Mail List nossa, pegou e falou, daqui a 22 dias nós temos que mostrar o que temos, então gostaria de convidar aqueles que estiverem com o tempo para uma jornada de desenvolvimento um pouco trabalhosa e forçada. E aí nós começamos a trabalhar sem nenhum dia de descanso. Não faltam 15, falta meia hora. Não fala isso, acabei de perguntar, era 9 e-mail. Bom, enfim, 22 dias depois, ele estava no avião e ele escrevendo a história de como nós desenvolvemos tudo. Se vocês quiserem ver uma história engraçada sobre desenvolvimento, procura na internet que vocês vão ver. Eu falei que o Mono trazia, além de falar de alguns providers a mais de banco de dados, eu falei que ele tem algumas tecnologias a mais que não são encontradas no framework .NET. dentre essas tecnologias aí, eu vou destacar o GTK Sharp, que é uma biblioteca que ela faria mais ou menos a mesma coisa que o Informes faz no Windows, só que fazendo aplicações nativas com cara de Linux. Então, você cria a aplicação desktop com cara de Linux e se você quiser ainda tem uma vantagem, o GTK Sharp pode ser instalado no Windows também para a sua aplicação construída no Linux poder rodar dentro do Windows. Uma Emo Sharp, que é uma biblioteca para desenvolver para aparelhos da Nokia. Essa fui eu quem fez. O MoMA, que é uma ferramenta fantástica. foi o Jonathan Hobst, que criou. É uma ferramenta que você, tendo uma aplicação já compilada a sua .NET pronta, o MoMA analisa ela, verifica tudo o que seria incompatível com o Linux e dá um relatório para você, dizendo, olha, isso aqui não vai funcionar por causa disso, isso aqui você precisa mudar, isso aqui também. Se a gente tivesse mais tempo, era uma ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, mas, de qualquer forma, se vocês forem depois no espaço do Banco do Brasil, entre as 10h30 eu vou estar lá e aí quem quiser tirar mais dúvidas e fazer coisas realmente práticas, eu vou ficar nesse período aí, nós vamos ter um workshop lá entre as 10h30 de hoje. A Monodevelop é o nosso equivalente ao Visual Studio, é uma IDE para construção de aplicações e depois eu posso mostrar ela um pouquinho aqui para vocês. Eu tentei falar o mais rápido possível essas coisas, porque, na verdade, o que acontece é falar aqui, colocar uns slides, falar qualquer coisa, não está dando nem para ouvir direito com esse barulho, qualquer um fala, mas o legal mesmo é mostrar alguma coisa de verdade para vocês e é isso que eu vou fazer agora, vou montar uma aplicação dentro do Windows e vou trazer só o executável criado no Windows para dentro do Linux e vou rodar ele usando o mono. Veja, não é o whining, nem está sendo emulado, o código vai estar rodando mesmo nativamente. Esse é o Visual Studio. Todo mundo aqui conhece, não é? Tem umas pessoas que estão com cara feia, eu acho que é tudo desenvolvedor Java, que não gostou daquela primeira foto. Eu desenvolvia em Java, tá, gente? Antes de começar a desenvolver em .NET e passar para o mono. Vou criar um novo projeto. Uma aplicação em Forms. Está um pouquinho lento, porque eu tive que colocar um pouco menos de memória, porque eu estava rodando várias máquinas virtuais. Não vou fazer nenhuma aplicação avançada não, só vou arrastar alguns componentes para a janela, ver se está compilando. Salvar. Executar a aplicação. Está aí ela rodando. Até aí, normal, uma aplicação feita no Visual Studio para Windows. Não tem nada de especial nisso. O que tem de especial? Nós vamos agora no diretório onde está o executável da aplicação. que é esse eixo Z. Vou copiar ele. Venho para o Linux. Colo só o executável. Dou um double-click nele. E está aí a aplicação. Rodando dentro do Linux. O que é que isso é legal? Isso, para mim, isso é desenvolvimento multiplataforma real. Porque todo mundo fala de desenvolvimento multiplataforma, mas você faz a aplicação em uma plataforma, quando você chega em outra plataforma, você tem que mudar a aplicação para rodar, ou você tem que encher de FDF, ou o equivalente a FDF dentro da aplicação para fazer coisas diferentes de acordo com a plataforma. Aqui não. A gente tem a multiplataforma real mesmo. Ela falou que eram 15 minutos, mas nós temos um tempinho. Então, eu vou fazer o contrário. Normalmente, eu só mostro fazendo no Windows. Vou desenvolver agora uma na ideia do Linux. Um programinha qualquer, uma coisinha boba. E nós vamos pegar só o executável também, levar para o Windows e ver se ele roda lá. Essa é a ideia do mono. Vou criar um editor de texto simples. Vou criar um editor de texto simples. Se alguma coisa der pau e fechar aqui, é porque essa versão que eu estou usando é de desenvolvimento. Eu já estou avisando, porque a pior coisa que tem é você estar mostrando alguma coisa e dar um erro assim na frente de todo mundo. Mas, dez minutos. Não, mas não é possível. Vamos torcer para... Não, mas não é possível. Vamos lá. Vou colocar só isso aqui. Salvar a aplicação, compilar e executar, essa é a nossa aplicação, não sei se vocês perceberam, mas rodando muito mais rápido do que o Visual Studio, vou pegar o executável agora dessa aplicação e vou levar para o Windows, e torcer para funcionar porque eu não testei. Projetos, nosso editor, está aqui o executável dele. Obrigado. Obrigado. Aqui o nosso editor de texto. Vocês estão vendo que a aparência não é nativa, ele está usando a aparência do GTK dentro do Windows. Por que eu mostrei as duas bibliotecas e uma forma de fazer uma coisa e outra? Porque assim, se a maior parte das pessoas que vão usar o seu sistema estarão utilizando o Linux, o ideal é que você faça uma aplicação que tenha a aparência nativa do Linux, não é isso? E aí, caso alguns dos seus usuários precisem rodar ela no Windows, ela também vai funcionar. Agora, caso vocês tenham a maior parte dos seus usuários utilizando o Windows, vocês vão querer uma aplicação que a aparência dela seja a aparência de Windows e os poucos usuários que estiverem usando o Linux vão querer rodar essa aplicação também. Então, essa é a ideia. Todo mundo aqui é muito quietinho, só ele que fez uma pergunta. É estranho. Bom, então vou abrir espaço agora para perguntas para vocês. Eu trouxe CDs de OpenSUSE, eu não sei se vai dar para todo mundo, eu trouxe por volta de um 100. Então assim, pega o CD, quem tiver afim de usar mesmo, quem foi instalar, quem não foi instalar, nem pega. Porque assim, porque não dá para trazer para todo mundo, porque normalmente esses CDs vêm de fora e se você começa a trazer uma quantidade muito grande, a Receita Federal barra, você tem que ir lá e você ainda tem que pagar para eles liberarem os pacotes. Dentro dos DVDs, são DVDs de OpenSUSE. No OpenSUSE já virá o mono, como vocês viram. Já vem o mono develop e todas as ferramentas de desenvolvimento. E só toma cuidado, porque o DVD é aqueles de dupla face. De um lado, é a versão 32 bits e da outra 64 bits. Então, vocês tem que colocar do lado certo, de acordo com a máquina de vocês. Como? Criar relatórios. Eu acho que criar relatórios hoje é... Para qualquer plataforma, se você for olhar mesmo para Windows, quando você vai criar relatórios, a única ferramenta que você tem é o Crystal Reports, você não tem mais nada. Para mono, tem alguma coisa pronta? Não. Não tem. O que eu recomendo as pessoas fazerem para contornar esse problema? Relatório nada mais é do que a saída de algum conteúdo que você tenha no banco de dados. Em geral, as pessoas hoje não querem só mandar isso para impressora. Um relatório é uma coisa que você quer ver em tela. Um relatório é uma coisa que você quer guardar, colocar em um pendrive, levar para casa e analisar as informações. Então, existem algumas bibliotecas para gerar PDF ou mesmo facilmente você consegue gerar HTML e, na minha opinião, são alternativas melhores do que ter um engaine de relatório. Por quê? Porque hoje nós não temos nada como o Crystal Report disponível para Linux. mais alguém pergunta? Fala bem alto. Tem que falar bem alto mesmo. Fala da altura que eu estou falando agora. Ele está perguntando se nós tivemos algum problema com a Microsoft. Não tivemos, embora algumas pessoas, alguns defensores de software livre fiquem falando que não é uma boa ideia porque lá na frente a Microsoft pode processar, porque o Mono está violando patente, esse tipo de coisa. É assim. Quando a Microsoft criou a implementação do framework .NET, ela submeteu toda a especificação ao ECMA, que é um comitê parecido com o ISO. É um comitê europeu. É como se submetesse ao ISO. Então, isso virou um padrão. os compiladores, a implementação do framework .NET, virou um padrão e qualquer um podia criar sua própria implementação. Mesmo assim, isso não impediu de pessoas como o Richard Stallman de continuarem criticando cinco minutos por anos o Mono. E aí, o ano passado, isso é até legal, eu estava na Guadec, que é um evento de software livre, de desktop livre, na verdade, de Gnome, que aconteceu nas Ilhas Canárias. E no primeiro dia de evento, o Richard Stallman, acredito que todo mundo aqui sabe quem ele é, né? É um desses evangelistas de software livre bem radicais. E ele, vamos dizer assim, meteu o pau no Mono na palestra de abertura dele. Discutiu até com uma garota que era do meu time de desenvolvimento, a Andreia Gaita. Enfim, falou um monte de coisa. O mais legal é o seguinte, ele falou tudo isso num dia. E aí, a Andreia, claro, ela já sabia o que estava por vir e fez a seguinte pergunta para ele. O que é preciso fazer, então, para vocês começarem a confiar no Mono? E aí, o Richard Stallman respondeu. A Microsoft precisaria deixar bem clara a posição dela a respeito do Mono. E aí, no dia seguinte, já saiu na imprensa a Microsoft fazendo uma community, uma promessa pública comunitária, dizendo que isso registrado mesmo, com validade legal, que não vai processar ninguém por violação de patentes, por estar usando uma tecnologia baseada no framework .NET, no caso Mono. Ou seja, qualquer um que quiser criar uma implementação livre do framework .NET, e o Mono não é a única, o Mono é apenas a mais avançada delas, a que tem mais recursos, mas existe uma promessa pública da Microsoft de não processar ninguém por nenhuma quebra de patente com relação ao framework .NET. Ele está perguntando sobre rodar as aplicações ASP.NET dentro do Apache e a performance disso. A performance é melhor. O Apache já é um web server mais rápido do que o IS, também é mais seguro. É claro, tudo depende também do tipo de coisa que você vai fazer, porque benchmark é uma coisa que é assim. O cara que conhece bem duas tecnologias, ele consegue olhar exatamente o ponto onde ele sabe que uma está perdendo um pouco em velocidade e criar testes que vão ficar mais rápidos em um lugar ou em outro. Mas, em geral, a implementação do Mono é um pouco mais rápida do que a da Microsoft. Ele está perguntando se tem algum benchmark comparando a Mono ASP.NET com PHP. Eu não sei onde tem, mas tinha um. Não era necessariamente usando banco de dados o MySQL, mas era uma série de benchmarks verificando o que era mais veloz. O que eu posso te dizer assim dos resultados é que das tecnologias usadas, o Mono estava mais rápido, aí tinha Java lá em segundo lugar, aí depois vinha Python, PHP e Ruby. Não, não, PHP vinha antes de Python. PHP, Python e Ruby. Isso por quê? No Mono, quando você executa a aplicação inicialmente, ele sobe tudo, pega todo esse bytecode e faz o que a gente chama de JIT. Eu não expliquei sobre isso porque eu não ia carregar vocês, se vocês quiserem, depois no workshop eu mostro essas coisas para vocês ali. Mas a ideia dele é, quando ele pega o código intermediário, esse bytecode, ele faz um JIT que é gerar um código nativo de máquina. Então, quando você executa um código .NET ou uma página, na verdade está rodando nativamente no sistema como se fosse um programa compilado em C, porque é um código nativo da máquina. E como vocês sabem, PHP, Python e Ruby são implementados. Então, ficam um pouco mais lentos. Java hoje parece que também tem um JIT. Parece? Não, tem. Por isso ele também tem uma performance melhor. Agora, para ser sincero contigo, tem uma coisa. Embora seja mais rápido, também consome mais memória do que o PHP. Curva de aprendizado é uma coisa que é assim. Se você já desenvolve em alguma linguagem orientada a objeto, ou Java, ou C Sharp, ou mesmo você é um programador C, a curva de aprendizado para aprender C Sharp vai ser pequena. Mas se você vem de um basic, por exemplo, ou de um Pascal, a curva vai ser um pouco maior. Mas a sintaxe do C Sharp, que é a linguagem mais usada para desenvolvimento AspNet, porque você pode usar outras linguagens também. Você tem, por exemplo, o Falanger, que é um compilador PHP que gera código .NET, que gera código mono, que pode ser rodado dentro do mono. Mas a curva de aprendizado, eu acho que tem até umas facilidades a mais. Por exemplo, em AspNet, para você desenhar a tela, você pega um botão, coloca, e da mesma forma que desenvolve para desktop, você dá um double click no botão, já coloca o código do evento dele. Então, tem algumas coisas que são muito mais fáceis, até porque é uma linguagem mais moderna. Mais alguma pergunta? Então, vamos pegar os DVDzinhos aí e não vamos tomar o tempo do próximo, que daqui a pouco está chegando. . . . . . . . . .